primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez o canal e no vídeo de hoje eu quero tá trazendo basicamente a câmera coloquei a câmera na cabeça tô a bordo do macerati Gran Turismo S e eu quero tá trazendo meus pensamentos meu pensamento né o que que eu planejo para o próximo carro do canal próximo carro a ser adicionado na garagem né então desde já caso vocês estejam gostando gostando do conteúdo do canal não se esqueça de se inscrever deixar o like e compartilhar com os amigos que ajuda demais o canal a crescer e o meu muito obrigado a audiência e a força a todos até agora então como vocês perceberam né o que aconteceu foi eu vendi o 911 Turbo S era um 991 Mark 1 né um carro que eu particularmente gostei muito um carro que não me deu dor de cabeça um carro que foi bem usado e Porsche né Porsche realmente é bom né é um carro que é muito bom pode pode ser usado forte pode ter uso soviético e o carro aguenta né engenharia alemã é muito incrível então eu agora tenho eu quero comprar um outro carro né só que eu quero também saber da opinião de vocês o que vocês acham porque tem muita coisa na minha cabeça em questão de carro então assim eu tenho para início acho que eu tenho 33 nichos separados né três pensamentos e três ideias de carro completamente distintos né uma das uma das ideias é realmente comprar mais um super esportivo e ser um carro para complementar para complementar a garagem sabe para quem não sabe eu tenho uma 458 também então seria um carro para complementar então ser um carro para um final de semana usar 458 no outro usar esse outro carro usar um sábado outro domingo o que realmente ser um carro não voltado necessariamente para transporte mais simplesmente 100% para diversão né não seria um carro que eu estaria usando diário que nessa nessa faixa de carros tem alguns carros que eu tenho muita vontade um deles seria um gt3 rs eu particularmente gosto muito gostaria muito de adicionar um gt3 rs agora tem tem duas gerações que eu gostaria tanto 991 mark 2 quanto um só sabe o barulho desse né macerati três mil e poucos giros se vê oito é muito muito bonito então como eu tava falando tanto 991 mark 2 quanto eu particularmente gosto muito do 997 mark 2 eu acho aquele eu acho a linha do carro acho que é um carro que eu já andei na pista com alguns deles há muitos anos atrás e acho o carro fenomenal manual 3.8 seis cilindros aspirado um carro redondo sabe um carro que é um pouco menor do que 991 então mais um carro com chão muito absurdo motor muito bom então tem esses dois carros que dá tem muita vontade eu acho que seriam adições muito boas na garagem e considero um gt3 992 ordenar um só que eu acho que não sei se não sei se é o carro na verdade que mais eu tenho vontade de ter não é um carro que eu vi pessoalmente ainda não foi um carro que eu dirigi e eu aprendi isso com um gt4 que às vezes não necessariamente o carro que você acha você ver o e viu e o carro é isso tudo sabe para quem não sabe eu ordenei um 718 gt4 né e foi um carro que muito muito me decepcionou então novamente novamente isso são os meus pensamentos não necessariamente carro é ruim o carro é um carro muito gostoso mas ele me decepcionou na questão da potência eu achei que ele é um carro que e pelo que custa pelo que pela proposta dele é um carro que para mim na minha percepção não foi um carro que eu apesar de eu ter ordenado da forma que eu queria não ter muito gostado do carro eu não gostei então são esses dois portes agora vamos para ferrari né ferrari tem eu tenho pelo menos duas opções muito forte na ferrari que uma delas seria uma 430 escuderia eu sou apaixonado por esse carro e só que agora se eu compro uma 430 escuderia seria mais um carro para complementar a 458 provavelmente um carro que eu não iria me desfazer então é um carro que seria um carro muito específico que eu gostaria de uma configuração específica e também e também um estado né muito bom agora esse é um carro que é um sonho que eu tenho não sei se vai ser agora que esse sonho vai acontecer você vai ser mais para frente mas eu realmente tenho tenho esse esse sonho de poder adicionar uma 430 escuderia na garagem e outro carro que eu também tenho bastante vontade de adicionar que é um eu acho que é um carro que tem grandes chances também que possa ser adicionado essa Raptor ela o cara deve estar no celular porque ele não conseguiu manter a pista uma única vez né desde que eu tô atrás dele então o outro carro que tem muita muita chance de ser adicionado uma f12 então um carro com seus 700 e poucos cavalos V12 aspirado né o último V12 desenho Pininfarina né da Ferrari então é um carro que eu particularmente gosto muito e acho que seria também um complemento muito grande então só para vocês terem noção a minha a minha cabeça agora tá muito aberta na questão de que carro adicionar porque tem muitos carros que eu gosto muitos carros realmente que e que eu sou apaixonado então assim que estão na minha cabeça então eu diria que uma f12 também é um carro que um carro que seria uma grande adição eu também não cheguei a tocar no Porsche mas eu eu tenho muita vontade de ter um 911 Turbo S e o 991 Mark II né o que eu tinha era o Mark 1 eu gosto muito eu só preciso achar se for o caso achar um carro que seja num num valor interessante porque eu não necessariamente entendo a diferença de preço de 5 aqui no mercado americano de 50% mais caro então eu jamais pagaria 50% mais caro do que eu vendi o meu Turbo S para um Mark II sabe então é algo que eu esperaria o carro baixar e talvez no futuro eu teria isso já já na verdade um Turbo S já não seria um carro já seria uma outra vertente já seria um carro que realmente seria para mim usar diário todo dia que na realidade eu era o que eu fazia com meu Turbo S mas agora eu tô usando essa macerati que eu também tenho carro e não tenho necessidade de comprar um carro para ser mais um carro diário então eu posso comprar realmente só um super esportivo então posso comprar uma 430 escuderia e ser um carro realmente para usar usar de vez em quando não tenho a necessidade de ter um carro diário então falei já 430 escuderia f12 gt3 rs duas gerações e eu tenho uma outra vertente completamente diferente que tá na minha cabeça que seria um carro realmente para ser projeto para o canal eu não sei se vocês achariam isso acham isso interessante né mas seria um carro que por exemplo eu tenho vontade de pegar o novo Golf R então eu não sei quando ele vai estar chegando ainda nos Estados Unidos eu não fui na concessionária via mas é um carro que eu particularmente gosto muito da plataforma do Golf então é um carro que muito me atrai agora não seria um projeto maluco sabe seria um projeto eu diria que um projeto original melhor melhor né que aqui nos Estados Unidos eles chamam de OEM Plus então colocar rodas mais bonitas sabe baixar o carro um pouco deixar o carro não tão alto mas assim numa altura boa numa altura que não vai afetar e sim melhorar a dirigibilidade por sua vez também escapamento e detalhes no carro né não não aumentar um pouco a potência se for o caso mas nada projeto absurdo não é minha intenção sabe colocar fazer um Golf R de mil cavalos não não seria não sei nem se é possível nessa nova plataforma mas também não seria minha intenção porque aí eu acabo na minha percepção eu acho que acaba saindo muito do propósito de um de um carro de um Golf R para ser usado sabe a partir do momento que você coloca uma potência estratosférica não carro para quem andou hoje nesse carro sabe que o carro não fica bom você pegar você pegar um carro com 600 cavalos 500 cavalos vezes até uns 700 cavalos ainda um carro que você usa ainda consegue ser confiável mas se você passa muito a potência aí realmente o carro começa começa a ser um carro problemático e o Golf R seria um acho que um carro interessante né pode ser um GTI também só que a vantagem do Golf R é ter a tração a tração nas quatro rodas acaba ajudando né agora pode ser um GTI nesse ramo do GTI aqui também pode ser um Civic Type R um Civic Type R né não dessa geração que essa geração já tá saindo né então acho que seria mais interessante de uma geração da nova geração que eu acredito que aqui para o mercado americano deva vir por volta do final desse ano começo do ano que vem é o que é o que tá sendo falado seria um carro interessante também porque se essa geração antiga já foi o carro quando lançado né tração dianteira mais rápido em Nürburne eu imagino que o novo caramba essa divisão de pista aqui legal né então eu imagino que esse novo seja ainda mais incrível e então é isso basicamente eu tô abrindo aqui a minha mente para vocês na questão de carro que carro que carro comprar o que fazer o que pode o que tá passando realmente na minha cabeça com a venda desse 911 Turbo S e que fique bem claro 911 Turbo S foi vendido simplesmente porque eu achei interessante já tava um tempo com carro e tava querendo ter outro carro ter outra experiência simplesmente eu achei o carro incrível o carro é um foguete é maravilhoso mas não é um carro que mesmo que se eu comprasse um 991 Mark II no futuro eu sei que não é um carro que vai ficar na garagem por muitos anos porque é um carro que eu acho divertido acho bom de usar mas não é um carro que eu sou completamente apaixonado que nem que nem uma 458 que nem uma 430 escuderia é um carro que na minha percepção faz tudo muito bem é um carro que você tem uma potência você tem um conforto mas não necessariamente é um carro que para mim me faz ser um carro de apaixonar na na experiência que ele te traz e eu acho que ele não é feito para isso ele o Turbo S é um carro para ser usado em todas as situações e fazer tudo muito bem não necessariamente é um carro para se ter uma tocada absurda se ter uma experiência absurda para isso nós temos a divisão GT da Porsche que faz isso muito bem então é basicamente isso galera eu simplesmente quis trazer esse vídeo falando um pouco né do do que eu estou pensando deixa aqui nos comentários eu quero muito ouvir opinião de vocês de verdade o que que vocês pensam que que vocês acham que carro vocês gostariam de ver que podem ter certeza que eu leio todas as todas as mensagens e vocês quero colocar vocês um parte na parte né dessa decisão de adicionar um carro quero fazer realmente vocês se sentirem na parte do canal né então foi isso para o vídeo de hoje desde já o meu muito obrigado audiência a todos até o próximo vídeo grande abraço